O trabalho de fiscalização do TCE de Mato Grosso identificou possível fraude na vacinação contra a Covid-19 em Mato Grosso. A equipe técnica teve acesso ao banco de dados de sistemas oficiais e chegou à seguinte conclusão. Foram utilizados documentos de pessoas registradas como mortas para ter acesso à vacina. As informações são preliminares, porém o TCE quer esclarecer os fatos. Notificou os 22 municípios onde os casos foram constatados. Após a notificação, os responsáveis têm 15 dias para esclarecer a situação. O órgão de controle externo defende a transparência no processo de imunização da população, em respeito às regras que estabelecem o direito à vacina.